Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na TV, respondendo o e-mail de Welton Gomes, lá da cidade de João Monlevade, na nossa querida Minas Gerais. A pergunta dele foi sobre os Evangelhos Apócrifos, e nós já respondemos praticamente no começo, mas deixamos uma parte para falar com você agora sobre as obras que foram encontradas lá em Agnamad, lá no Egito, onde nós ratificamos a importância dessas obras, porque a única coisa que a gente faz referência com relação àquelas obras é que o seu texto são escritos em cópita. A cópita é uma mistura de grego com egípcio. De certa forma, não é um texto original, mas é uma cópia do original. Mas isso não perde a referência da importância que isso pode representar para todos nós. E entre esses rolos que foram encontrados lá, que ratificam o Novo Testamento, lá foram encontrados muitos Evangelhos Apócrifos, ou secretos, ou tidos pela Igreja como não canônico, porque quando a Igreja classificou o que era canônico e o que não era canônico, cano é uma palavra que se vem de cana, que mede, foi medido o que era importante e o que não era importante, e nós ficamos com os 27 livros do Novo Testamento, que são livros realmente excelentes. Mas nem por isso devemos desprezar outras obras que ficaram de fora, como o Evangelho de Tomé, ou Tomás, que é considerado o quinto Evangelho, que são 114 versículos, que não fala de parábolas, não fala de história, não fala como os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas é um Evangelho que tem 114 citações que Jesus teria dito, e muito importantes. Entre elas, para você ter uma ideia, uma das citações, se eu não me engano é a 14, o versículo 14, está escrito lá, que os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, Mestre, quando não estiveres mais conosco, a quem seguiremos? Vamos seguir, ou receber a orientação de quem? Ao que Jesus respondeu, quando eu não estiver mais convosco, ele adiago o justo, para que os céus e a terra foram criados, ou feitos. Portanto, Jesus, com essa informação que está lá no Evangelho de Tomé, trouxe um registro de que o sucessor, o verdadeiro sucessor de Jesus, seria Tiago, o seu irmão, e não Pedro, como a Igreja qualificou, inclusive como primeiro Papa. Mas, independente disso, nós temos que analisar outros Evangelhos, não fora o de Tomé, como o de Madalena, o Evangelho de Nicodemos, que constitui a descida de Jesus aos umbrais, e também os atos de Pilatos, que estão lá no Evangelho de Nicodemos. E, mais recentemente, lá em Agnamadí, no Egito, descobriram um Evangelho que ficou de mãos em mãos, a história é muito interessante, e, hoje, a National Geographic está traduzindo essa obra com um grupo de grandes pesquisadores, conhecedores de idiomas antigos, e estão traduzindo essa obra do cópita para o português, e estão descobrindo coisas interessantes. Judas não é aquele personagem discriminado que muita gente quer jogar fora, como se tivesse sido o pior dos seguidores de Jesus, não. Judas está se revelando nessa obra como um dos elementos mais importantes da escolha de Jesus. E, na verdade, quando a gente começa a avaliar, a gente vê que, de todos os evangelistas de Jesus, o único judeu foi Judas. Por que ele escolheu só Judas para fazer parte do seu grupo? Apenas ele como judeu. Os outros eram todos galileus. E, nessa óptica, nós observamos que esse evangelho é de uma importância muito grande, porque, nele, Jesus diz assim, serás injustiçado por muitos séculos, mas, no final, vencerás. Portanto, Jesus já sabia da importância de Judas e já colocou em suas mãos a responsabilidade dele ser aquele que o entregaria para que se cumprisse a profecia, aquele que os profetas tinham predito de que Jesus seria entregue por um companheiro. Tudo isso fazia parte do seu projeto. E, lá na ceia, lá no Monte Sião, lá onde Jesus realizou o seu último encontro com os seus discípulos, na famosa ceia, que todo mundo chama ceia larga, que é o quadro de Davi, se representando aquela ceia, nós encontramos ali Jesus dizendo vai e faz logo o que tem que ser feito. Como se existisse já entre ele e Judas um acordo para que ele tivesse que fazer aquele papel. Não importa as intenções de Judas naquele momento, mas o papel que ele fez foi o mais difícil. Não pode deixar de esquecer isso. Não foi fácil para Judas fazer o que fez. de uma certa forma ele achava, segundo os historiadores, que ele ia tomando aquela conduta de entregar Jesus, aquela iniciativa, coitado, ele iria provocar uma libertação do povo judeu. Daí a sua visão judaica de que ele estaria fazendo um grande benefício. E quando ele vê que não é isso que acontece, aí vem o seu remorso, vem a sua dor, segundo os evangelhos, que é outra figura conturbada com relação ao seu fim. A maioria dos evangelistas fala que ele enforcou-se, mas o livro de Atos fala lá que não, que Judas subiu numa casa, caiu, estourou o seu vento e suas vícios ficaram expostas, foi assim que ele morreu. Então, é uma figura ainda que precisa de maiores esclarecimentos sobre sua vida, sua morte, o seu trabalho e que nós oportunamente falaremos sobre esse assunto aqui com vocês. Então, meu caro, Wellington Gomes, obrigado pelo seu e-mail e realmente você tirou uma dúvida que eu sei que muita gente tem essa dúvida e eu agradeço as suas palavras de incentivo e espero corresponder sempre à confiança de vocês, mandando as suas dúvidas para nós, porque nós estamos aqui exatamente para isso, estudar com você, buscar com você aquilo que todo mundo precisa saber e, portanto, está na hora de mudarmos, segundo o que a gente viu aqui, a nossa opinião sobre Judas. A palavra Judas ou iudá vem do verbo agradecer, em hebraico se diz todá, que é obrigado. Então, a palavra irrudite ou judeu significa aquele que agradece. de certa forma nós temos que agradecer a Deus a oportunidade de estar envolvido em todo esse processo e de conhecer alguém como Judas que recebendo toda a nossa energia negativa não a minha, porque eu sempre tive muito respeito pelo papel importante que Judas fez. Mas peço a você que mude os seus conceitos porque está na hora da gente resgatar toda a história de Jesus em sua autenticidade. Portanto, aguarde a nossa obra aí o Evangelho Cristiano e o Primitivo onde a gente levanta muitos pontos importantes para a nossa reflexão e para nos libertarmos dos desconhecimentos. Que Jesus fique no coração de vocês fica conosco aí mais um tempinho que nós já voltamos para a terceira e última parte do nosso programa. Até já!